pela tua participação. O Tabone, o Marcelo Tabone também na audiência. Obrigada, Marcelo, pela tua audiência, pela tua companhia, pessoal interagindo com a gente através das nossas redes sociais. Muito obrigada mesmo pela audiência de todos vocês que estão participando com a gente. Bom, a gente fala agora do microempreendedor. Atenção você que é microempreendedor, às 7 horas e 53 minutos. O governo federal colocou como data limite o dia 1º de agosto para que os microempreendedores individuais façam atualização cadastral no domicílio eletrônico. Quem está por fora pode se atentar sobre o tema com as informações do repórter Emerson Willian. Microempreendedores individuais têm até este dia 1º de agosto para atualizar o cadastro do domicílio eletrônico trabalhista. Sobre este assunto, vou conversar com o Márcio Orrache, que é analista de relacionamento aqui do SEBRAE, que vai falar para a gente sobre este assunto. Márcio, para começar, eu gostaria que você falasse o que é esse domicílio eletrônico trabalhista, também chamado de DET. Bom, o DET é uma plataforma que facilita a comunicação entre o serviço de inspeção do trabalho com os empreendedores ou potenciais empregadores. E eles têm que fazer essa atualização do cadastro para quê, os microempreendedores? Isso é para eles poderem receber eletronicamente qualquer notificação ou comunicado do Ministério do Trabalho a respeito de alguma obrigação que eles têm que cumprir. Então, é uma obrigatoriedade, né? Correto. É obrigado. Ele precisa entrar no site para fazer. E o não cadastramento não gera uma multa, tá? Mas a partir do momento que ele não se cadastra, se receber alguma notificação através desse canal, aí o não cumprimento do prazo para atender essa notificação, esse sim, pode gerar uma multa. Ou seja, não tem multa, mas tem complicações, né, Márcio? E essas inscrições, essa atualização, aliás, do cadastro, ela é feita online, né, pelo site. Você pode explicar para a gente? Sim, ela pode ser feita pelo site det.cit.trabalho.gov.br ou se a pessoa tiver alguma dificuldade ali, ela pode vir ao SEBRAE, que nós fazemos esse serviço gratuitamente também. A inscrição, ela é gratuita, vale relembrar aí então aos meios, né? Correto. Ela é totalmente gratuita. E quantos microempreendedores individuais nós temos aqui em Três Lagos e que precisam fazer essa atualização cadastral hoje? Bom, atualmente nós temos quase 8 mil meios aqui em Três Lagos, então todos precisam se cadastrar o mais breve possível. Certo, Márcio, muito obrigado pelas informações. Então, meios, fiquem atentos, o prazo se encerra nesta quinta-feira, 1º de agosto. Basta entrar no site que o Márcio citou, a gente vai falar também no final desta entrevista. para fazer a atualização do cadastro do domicílio eletrônico trabalhista. Eu volto com vocês aos estúdios.